Vamo logo! Vamo logo! Vamo logo! Boa noite. E isso foi levado em consideração E para o alto de resolução Resolução na roxão Investindo em geração Para ação de seu amor Ação da terra, uma estrela Era tudo que ele mais queria Mas o céu tava sempre nublado Estrela que ninguém vive É quando o sentido amanheci O seu tempo já tinha passado O seu tempo, uma estrela Era tudo que ele mais queria Mas o céu tava sempre nublado É quando o sentido amanheci O seu tempo já tinha passado Toda vez eu vejo que ele mais queria Mas o céu tava sempre nublado Televisão, ok, então Numa tarde no salão E quando jogava-se novo E esse maluco Que ele mais voltou O céu vai da filha O seu amigo Que ele mais me deu O que ele mais conhece O que ele mais quer O que ele mais quer O que ele mais quer Ele sim, ele não quer O que ele mais quer Que ele mais quer Porque eu odeio Namorado Muitinho dor Numa tentando O que ele mais quer Que ele mais quer O que ele mais quer O que ele mais quer Mas o céu tava sempre nublado O que ele mais quer Qual era o�장 Que ele mais quer Qual era o fim Qual era o fim Qual era o fim Esse maluco Então Saia logo do armário! 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 Saia logo do armário!